Olá, amigos e amigas, dando sequência à nossa jornada da vida em harmonia, jornada para entender o estresse, vamos agora tratar das causas, das origens do estresse, o que é que está trazendo o estresse para nossa vida. Acompanhe o vídeo agora conosco para você refletir sobre esta parte que é fundamental, saber de onde está vindo o estresse. Antes de começarmos, gostaríamos de convidar você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, com as pessoas que você conhece com seus amigos, mas o que estamos tratando aqui é tão importante para a saúde das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Se você gosta das pessoas que você convive, envie esse vídeo para que elas também possam refletir, serem levadas a refletir sobre o impacto do estresse nas suas vidas e como vencer o estresse para ter uma vida em harmonia. Então, compartilhe conosco. Bom, vamos seguir. Então, claro que o estresse tem causas, nada acontece sem uma causa, tudo tem uma origem. Então, nós temos, não adianta só tentarmos consertar uma situação se não entendermos a origem. Porque se você conserta algo e não vai lá na origem, essa coisa volta está acontecendo. Então, primeiro, a primeira questão é você entender as origens para realizar a mudança lá na origem. Então, quais são as causas, quais são as origens do estresse? Ele pode ter várias causas e várias origens. Às vezes, é o teu trabalho que está te trazendo estresse. Principalmente, a pessoa que trabalha naquilo que ela não gosta de fazer. Você trabalha no banco, você é escriturário de um banco, mas você não gosta de fazer isso. Você gostaria de estar escrevendo, por exemplo, livros, ou gostaria de ser cantor, ou gostaria de ser arquiteto para desenhar, ou gostaria de ser médico. Enfim, você gostaria de fazer outra coisa, mas a vida te levou para aquilo ali. Então, você trabalha em algo, porque você precisa para sustentar a sua vida, a sua família, mas você não gosta do seu trabalho. Às vezes, até odeia o seu trabalho. Isso é uma fonte de estresse. Você é obrigado a ir todos os dias para o seu trabalho, sendo que você não gosta do seu trabalho. Então, você precisa entender se é isso mesmo, tomar providências, fazer mudanças na sua vida nesse aspecto. Você pode dizer assim, Ari, mas espera aí, você está me aconselhando a mudar de trabalho? Olha, você vai ter que optar. Ou você quer ser feliz, ou você quer continuar no seu trabalho. Então, é sempre possível, com planejamento, com um pouco de inteligência e sabedoria, fazer as mudanças que precisa. Porque se você continuar alimentando essa situação de estresse, você vai acabar no hospital, você vai acabar com o seu casamento, você vai prejudicar a sua família, você vai comprometer a sua felicidade, a sua missão de vida. Então, vamos descobrir se o problema é no trabalho. Às vezes, o problema que está te estressando é o casamento. Você está tendo uma incompatibilidade com a pessoa que você está junto, não estão conseguindo resolver os problemas e isso está trazendo um grande estresse e está atrapalhando, inclusive, as outras áreas da sua vida. Às vezes, o estresse é a solidão. Você vive sozinho. Será que o seu problema é a solidão? Ou, às vezes, o estresse são os filhos, a preocupação excessivamente com os filhos. Está te estressando, interferindo no casamento, no trabalho, na sua vida, na saúde. Então, existem vários fatores que podem ser responsáveis pelo estresse. Fatores que nos deixam tensos, nos deixam ansiosos, nos deixam preocupados. E aí, acaba com o tempo, nos tornando pessoas irritadas, tristes, cansadas, exaustas, nervosas, desequilibradas. Tudo isso são consequências do estresse. Então, nesse ponto, causas do estresse. E aí, nós até sugerimos você assistir esses nossos vídeos com lápis e papel na mão. Pegue uma canetinha aí agora e analise a sua vida. Quais são as causas, os fatores que estão estressando você na tua vida? O estresse crônico, né? É o teu trabalho que você está insatisfeito? É o teu vizinho? É a tua família? É o casamento? É a saúde? Enfim, quais são os fatores que estão te estressando? Compreender isso? Põe no papel, porque lá na frente nós vamos falar sobre mudança. Mas, nesse ponto, você precisa descrever qual é a origem do estresse. Nós já falamos o que é o estresse. Agora, nós estamos falando da origem. Procure identificar as origens. É uma origem só ou é duas origens? Você tanto está insatisfeito no teu casamento quanto no teu trabalho. Então, tem duas mudanças a ser feita. Precisa consertar os dois. Às vezes, você trabalha numa grande empresa, está insatisfeito com aquela função. Pode conversar com a gerência, com o chefe, e pedir uma mudança para um outro setor. Fazer um curso de especialização numa área onde você se sentiria melhor. Tudo. Gente, não existe nada impossível. Tudo pode ser resolvido com sabedoria, com bom senso. Mas, precisamos identificar. O que você não pode é ficar passivo e deixando aquela situação, aquele motivo, aquela causa, continuar martelando e gerando estresse para você. Essa tensão. O estresse é uma tensão. É viver sob a permanente tensão. Então, a nossa mente não aguenta, o nosso corpo não aguenta e as pessoas que convivem conosco também não vão aguentar. Então, a pessoa que vive submetida a um estado de estresse vai acabar perdendo o casamento, perdendo o emprego, perdendo a saúde, perdendo a felicidade. Então, perguntamos, vale a pena você continuar vivenciando essa situação de estresse? Ou chegou a hora de você entender as causas e começar a interferir nessas causas para superá-las? Pense nisso, reflita. Nós fizemos essa jornada separando pequenos vídeos, porque cada assunto vai merecer você assistir ali 5, 6, 10 minutos. Assista, anote o que você precisa, pare um pouquinho, medite, reflita e veja de que forma essas informações que nós estamos trazendo para você, de que forma está te ajudando a refletir, para que você possa depois fazer mudanças na tua vida, no teu comportamento. Que é esse o objetivo da nossa jornada, para conquistar uma vida de harmonia. A jornada para trabalhar todo esse assunto, aprofundar o assunto do estresse, para depois de superá-lo, conquistar uma vida em harmonia. Então, até o próximo vídeo. Olá, querido irmão, querida irmã. Você já deu o seu like aqui no nosso vídeo? Já compartilhou com seus amigos? Já se inscreveu no nosso canal? Estou aqui para lembrar você de fazer isso. Ajude a crescermos o nosso canal, para levar essa mensagem para milhares de pessoas, para tantas pessoas que muitas vezes precisam disso. precisam receber, às vezes, essa reflexão, essa mensagem, para fazer uma mudança pessoal nas suas vidas. Portanto, compartilhe, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.